Olá corujinhas e corujinhas, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com mais vídeo para vocês de Gacha Life E no vídeo de hoje eu vou fazer a história sem tipo Igual a outra que eu postei lá no outro vídeo no meu canal, vai lá ver E amanhã vai sair vídeo novo também Claro que a votação estiver valendo Gente, lá a votação está lá no meu canal para ver Vocês vão ver o que é a votação E pode ser que eu fale no final do vídeo o que é, ok gente? A votação Então nós vamos comentar A história de hoje no Gacha Life vai ser Vai estar no título, mas mesmo assim eu vou falar aqui Para quem não leu o título Né gente? Para quem não leu o título vai ver agora Vai ser uma história da família O tio e a história da família Uzumaki E pode ser que no próximo vídeo, depois da enquete que eu fiz lá Pode ser que eu fale só da família Uzumaki Um dia só da família o tio, um dia só da família Uzumaki Então, bora pro vídeo Já vai deixando seu like Inscreva no canal Clique no sininho pra perder nenhum vídeo E bora pro vídeo Yeeey Bora lá Bora lá Bom dia baruta Vamos acorda Tá bom A Renata quer ver você lá na mesa Eu acho que eu corro tão cedo O banheiro Um banheiro lavar meu rosto Preciso acordar melhor Aqui Pronto Agora sim Passar Eu vou passar bem na frente do quadro da Himalaya Porque o quadro da Himalaya é bem na minha frente Oi, Himalaya Oi, irmão Tudo bem? Tudo ótimo E você, irmã Maria? Também Estou muito feliz de ter recebido o meu quadrinho Agora eu preciso ir Que a mamãe quer jogar na cozinha Vamos embora Cuidado Cuidado Oi, irmã Oi Vou andar um pouco mais para a frente Ai No corredor Passei direto das portas Agora eu vou lá para a cozinha Porque tem esse corredor para chegar até lá Oi Isso, né, pareta Você vai ouvir o quê? Lanche? Na tarde? Nossa, mãe Comida Comida Que delícia Tira uma foto sem querer, tá? Às vezes ele tira mesmo Mas voltando Tá perfeito Essa comida Eu tenho que ir logo A Sarada Eu tenho que encontrar com Com o Sensei Não, o Sensei Ele já tá voltando Eu vou encontrar só com a Sarada mesmo Olha isso Sala de conversa Sala de cinema Finalmente a sala de história Finalmente fora da casa Ui Sarada Tira dormindo o banco Sarada Sarada Desculpa meus óculos Para ver quem é Finalmente Boruto Desculpa Desculpa Sarada Porque minha casa é muito grande E é muito longe daqui Sarada Eu não sei por que você escolheu esse lugar Logo para a gente se encontrar Podia ser lá na minha frente Na minha casa, né? Eu tô morto Porque eu só me faço Descer as escadas Quer dizer Vamos dar para a casa inteira Ai, Boruto Não tá valendo mais Vamos logo para a minha casa Tá bom Tá bom Sarada Sarada Boruto Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Demandando Tá bom Sarada Eu já tô indo Sarada Sarada Nossa, a casa é perto Ah, já chegamos É, Boruto Mãe, é Trouxe visita Trouxe, filha Bom dia Bom dia Boruto Bom dia Pra você também Sakura Muito bom Seu respeito O que ele foi fazer aqui Sarada Ele veio Deixa eu lembrar Ele veio Ah, verdade Ele veio Pra ficar Pra mostrar pra gente Então tá Tem lugar pra eu sentar Claro que tem Nós temos um pupinho ali Mas ele confortável É tipo essa cadeira aqui Mas mais confortável ainda Que essa cadeira aqui É de uma, entendeu Ah, tá Então tá Tá tudo ótimo Porque foi uma cadeira De madeira Tá tudo ótimo Ah Muito prazer, Boruto Sasuke Ah, Sarada Bem-vindo Bem-vindo Oi, tio Sasuke Sarada Vamos Boruto Se você pode se sentar no sofá Eu tenho que ir lá Ajudar minha mãe Tô indo Mãe Tô de sono Eu vou acordar Logo Ah, Boruto Desculpa Não ter falado Ai, ai Foi toda a minha culpa Eu também Meu Deus do céu Tô tão burra É pra todo mundo Tirar o sapato Brincadeira Por favor Acordei 6 horas da manhã Comi Que tinha tanta comida Naquele prato Que eu demorei Até meu dia Pra terminar aquilo tudo A gente não mostrou O resto Ok, gente Que ele fez muita coisa Então eu vou terminar só 7 horas Porque eu fiz muita coisa Ai, depois eu ajudei minha mãe na louça Depois eu ajudei ela Lavar a casa Meu Deus Eu sou tão morto de cansaço O que tá com a mãe É que eu Deitar um pouquinho E fechar os olhos Uma hora Depois O almoço Tá pronto Carada Me ajuda A levar Claro, mãe Tá levando aqui Mãe É O que Olha aqui O barulho Tá dormindo Nossa Ele acordou tão cansado Então Desculpa Eu podia dormir Ai Acordei Seu Da manhã Tô muito cansado Acho que Eu venho Sabe Vamos Bora Por causa Você pode comer No sofá Não Eu como Do pulfinho Mesmo Dele Dele Uma Sarada E você De quatro lugares Eu Sarada Senta aqui Pra ver Senta aí Sarada Tá bom Pai Uma Moruto Com licença Claro Mais Sacra Duas Vai Eu acho que O poder Três Três Perfeito Dor Doroto Pode Descitar Lindo Muito Obrigado Todo mundo Come Acabei Já Moruto Eu só Com Muita Fome Eu só Comi Café Da manhã Até agora Claro Deporei Você não Comprei mais nada Não O café Ainda Da manhã Foi grande Demorei Uma hora Pra terminar Aquele café Da manhã Até ver a rapidez Agora eu preciso Ir ou minha mãe Vai me matar Que eu chegar Atrasado Tchau Ai Um longo Caminho Ai Estou muito Cansada Cheguei Mãe Tira O sapato Ai Esqueci Dis Olha Que Volta Oi Mãe Oi Filho Estou esperando Aqui na cozinha O tempo todo Chegou um pouquinho Atrasado Mas Eu vou Desconto Que é bem Monde Aqui Ai Tocou Mãe Eliza Tocou Tocou Oode Así Resum Direito das portas. Oi, mãe. Oi. Não adorme-se. Papai. Oi, meu amorzinho. Papai, papai. Vamos brincar? Claro. Por que o papai não ia fazer isso por você? Ei, que maluagem. Ei, vamos brincar. Eu vou pegar os brinquedos. Tá bom, vai lá. Eu vou estar aqui esperando. Ei. Esse brinquedos. Eu vou pegar os brinquedos. Eu vou pegar eu. Vamos brincar, Mallory? Vamos! Ei, ei, ei! Não tá na hora de brincar! Mamãe! Me desculpa, meu amor! Oh, meu amor! Não chora, não chora! Morosa, tá dormindo? Acho que sim! Eu vou ver, tá bom? Tô! Boruto! Você tá dormindo? Tá! Faz silêncio! Tô de brincar em outro lugar! Tô de brincar em outro lugar! Tá bom! Não vai bagunçar, hein? Hein? Tá bom, vamos lá! Vai, mãe! Vamos brincar! Ai, aimauari! Você é tão engraçadinho! Ai! O que é que é que é que é? Ai, ai! Tchau, pare! Há uma, ola! Dá-se para a vida! Há uma, ola! Que coisa lenta, cara! Eu tô bem da família! O que é isso? Eu quero ficar sentada. Oi, amãzinha. Oi, mamãe. Não chora, bebê. Que chora. Vamos ver o que será. Todo mundo vai tirar o sapatinho. Vamos. Vamos. Vamos, amãzinha, tirando o sapatinho. Vamos sentar com a minha calça, né? A resposta é de um pé. A mamãe também vai tirar. Pronto, a mamãe também tirou. Ela já está bem limpinha. Você quer ajudar a mamãe a limpar a casinha? E aí, Lu? Se quiser, não brinca. Tá bom? Se estiver um pouquinho cansadinha, você para, tá bom? A mamãe não quer te obrigar. Tá bom, mamãe. Tem certeza, meu amor? A mamãe não quer que você fique ruim, tá bom? Tá bom. Então, vamos. Tem certeza? Sim, mamãe. Então, vamos lá pegar a vassoura e vamos começar. Tá bom? Ih, vassourinha. Vassoura. Mamãe, por que a minha é igual a sua? Meu amor, vou trocar a vassourinha. Pega outra. Tá bom. Então, vou pegar a minha cor favorita. Um rajinha e um amarelinho. Olha a minha vassoura, mamãe. Que estilosa. Eu sei, mamãe. Eu sei que ela é muito bonita. Meu amorzinho. Dá, mamãe. Dá, mamãe. Tá bom, mamãe. Bora. Bora. Vamos limpar. Vamos barrer. Eu vou barrer essa cortinha. Tá bom. Barre, 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 barre. Barre, barre. Iê. Iê. Barre, barre, barre. Iê, vamos barrer. Iê, vamos barrer. Iê, vamos barrer. Iê, eu tô cansada. Iê, vai arredando. O meu pastinho tá muito bolhado, mamãe. Eu sei, filho. É muito bolhado o pastinho. Iê, vai arredando. Eu não tô aguentando, mamãe. Tá bom, filho. Eu passei. Não, tem certeza, mamãe. Mamãe, quando vai ser minha aula? Eu quero muito ter uma aula igual meu irmão. Meu amor, oito tá bem longe disso. Tá bom? Mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe. Oh, meu amordinho. Mas eu sei. Mas você pode até fazer. Mas eu vou pensar, tá bom? Eu acho uma professora só de sua idade. Senta aí que a mamãe vai ver. Você fica esperando. Tá bom. Mamãe, tô me molhando. Peraí, filho. Eu acho que é fácil. Oh, meu amorzinho. Não é. Oi, meu amor. Você é lindinha. Oi, que fofura. Você quer aprender? Sim. Escalhe um instrumentinho. Eu quero. Deixa eu ver. Piano! Tá bom. A titia sabe tocar qualquer tipo, ok? Olha pra mim, tá bom? Tá bom. Tá olhando? Tô, titia. Olha bem pra cima. O primeiro passo que a gente vai fazer é esse, ó. Tão. 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 Isso. Vai. Tão. Tão, 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 tão. Tão, 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 tão. Tão, 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 tão. Tão, 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 tão. Pera aí, galera, que eu vou ver uma coisa aqui. Útil. Ok. Tão. Tão, tão, tão. ... ... ... ... ... ... ... Um, 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 um. O que você está fazendo? Um, 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 um. Um, um, um. Um, um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um Adorei o microfone Muito bom Muito bom você ter adorado E Amei Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa muito seu like Inscreva-se no canal Clica no sininho para perder nenhum vídeo E vamos chegar à meta de Um milhão e cinquenta inscritos Quer dizer Corujinhas Então espero que vocês tenham gostado Vejam a parte 2 E tchau Até o próximo vídeo Peraí Uiê Uiê Uiê